Toma desgraçada. Tem fundo, tem fundo, fundo de AWP. Eu vou por aqui, ô, macho. Eu? Nossa. Peraí, pegaí, pegaí, pegaí. Dá essa diga, dá essa diga, dá essa diga. Peraí, peraí. Olha, mano. Eu vou cravar lixeira. Quer implantar, mano? É, mas pode ser costa, eu vou plantar caminhão. Ai. Meu Deus. Fala na merda. Nossa. E agora, cadê o último? Lixeira? Acho que é. Lixeira. Choro, probleminha, desgraça.